O segundo maior polo de turismo de Alagoas, Maraguzi, está sendo vítima de uma onda de violência jamais vista. Vários assaltos foram registrados no município e dois deles foram praticados contra parentes de pessoas públicas, um aviso de que os bandidos estão em vantagem e dispostos a enfrentarem as instituições. Sabemos dos esforços que os dirigentes da Secretaria de Defesa Social estão fazendo para conter a onda de violência, mas falta mais policiais para se colocar nas ruas e também para realizar investigações. Os bandidos, por sua vez, contam com a avançada idade dos policiais e também do reduzido efetivo. É preciso urgentemente realizar concurso público para polícia militar e civil. Em Maraguzi, o batalhão dispõe diariamente apenas de um efetivo de 12 homens. Considerado ridículo para o caso de necessidade, para atender a todos os chamados na alta estação de turismo, quando a população do município de Maraguzi praticamente triplica. A prometida delegacia especializada do turista nunca foi instalada e, ao contrário, o atendimento continua sendo realizado no velho prédio no centro da cidade e embaixo da condenada torre de telefonia celular e fixa, que está prestes a desabar a qualquer momento sobre a cidade. No inverno, os policiais civis sempre temem o deslizamento de terras e até os presos já alertaram para esse perigo e pedem a transferência da distrital para um prédio moderno e seguro para atender a comunidade e também aos visitantes de Maraguzi. O município é o único no interior do estado que ainda recebe investimentos hoteleiros e tem uma atividade turística intensa, recebendo visitantes de todo o Brasil e também de outros países. Dentro desse contexto, é necessária a tomada de uma posição rigorosa por parte do Poder Público Estadual para realizar uma operação limpeza na região. Para isso, basta investir no aumento do efetivo e realizar trabalhos de inteligência e também até identificar os maus policiais envolvidos com os crimes. Bem, por hoje é só. Mozar Luna para CBN Municípios. CBN Municípios Apresentação Mozar Luna